Olá, precisamos falar de Bolsonaro, com calma, inteligência e profundidade. Precisamos entender não a pessoa, mas o fenômeno Bolsonaro. Por que alguém com uma história política tão inexpressiva representa um grupo quantitativamente tão significativo? Com chance, inclusive, de chegar à presidência da República. Eu apoio o movimento Hashtag Ele Não, mas é assustador constatar que muitas mulheres, negros e gays, ainda o apoiem, sendo ele explicitamente homofóbico, misógino e racista. O que nos leva à seguinte questão. Por que gente desses grupos admite votar negros? Por dois motivos. Motivo 1, ou não acreditam nessas deficiências de caráter dele, ou motivo 2, não se importam. E quando não se importam, também é por dois motivos. Motivo 1, ora, a maioria dos brasileiros é machista e racista. Colar nele esse rótulo só aumenta a popularidade dele. E o motivo 2, se o eleitor não liga, é porque há um motivo mais importante que esse para votar nele. E o que pode ser tão importante a ponto de levar alguém a votar no Bolsonaro, sendo ele quem é? E apesar de tudo isso, estamos lidando com o voto irracional, guiado por duas das emoções mais poderosas do ser humano. O ódio e o medo. Eu vou tentar explicar como é que isso funciona. Uma pessoa que tem fobia por aranhas, por exemplo, ela não quer se aproximar delas, não quer entender as aranhas, ele quer destruí-las. O mundo perfeito dessas pessoas é o mundo sem aranhas, sem medo e sem ódio. O eleitor do Bolsonaro não se preocupa se ele vai ser ou não vai ser um grande gestor. Mas ninguém representa tão bem o papel de anjo vingador, do xerife justiceiro, do que ele. Essa é a questão. Nós estamos lidando com uma onda emocional. As pessoas votam no Bolsonaro pelo mesmo motivo que acreditam que a Coca-Cola conecta nossas famílias. As manifestações de rua de 2013 marcam bem o início da construção de uma narrativa. Deixa eu explicar melhor o que quer dizer isso. A construção de uma narrativa é a explicação que cola. Quando acontece alguma coisa, um monte de gente tenta explicar por que aquilo aconteceu. E algumas dessas explicações são mais convincentes. E costuma uma delas colar. E a mídia costuma divulgá-la com mais força, porque é a narrativa que funcionou. Voltando, as manifestações de rua de 2013 marcam bem o início da construção de uma narrativa de ódio à classe política, especialmente às esquerdas, e particularmente ao PT, que paga um preço maior por estar no governo. A eles foram atribuídas todas as nossas desgraças. E assim, despencamos uma profunda crise econômica, política e moral. E foi nesse caldo confuso e complexo que surgiu o Messias. Se a explicação da crise que colou para alguns, ou a narrativa que funcionou, diz que a culpa de tudo é das esquerdas e do PT, assim, na fantasia deles, no caso da vitória, a partir de 1º de janeiro, vão acabar a corrupção, a criminalidade, e as esquerdas serão extintas. Nada disso vai acontecer. É a mesma coisa que você achar que a sua família vai ser mais feliz porque você comprou uma Coca-Cola para o almoço. Chegamos então ao ponto mais importante da nossa reflexão. Como tentar influenciar racionalmente os indecisos que ainda consideram a possibilidade de votar nele? Não adianta brigar, xingar, negar ou ofender. Primeiro, desista de tentar convencer o eleitor definido. É perda total de tempo e de energia tentar convencer um flamenguista a virar vascaíno. Mas o debate racional e elegante pode influenciar as pessoas que estão assistindo. Temos que levar o potencial eleitor do Bolsonaro a entender que a vida dele vai piorar se ele for eleito. Se você é trabalhadora, vai piorar em dobro. Ele disse que o trabalhador tem que decidir entre ter salários ou ter direitos. Isso é horrível. E ele acha que não é problema do governo a mulher ganhar menos que o homem. Bolsonaro nunca administrou sequer um condomínio. Vai governar um país? A coligação dele tem apenas 8 deputados. Adivinha quem vai ser a base parlamentar dele? Os mesmos ratos oportunistas e fisiológicos que estão no governo Temer. Vamos sair de um vampiro para uma mula sem cabelo. A maioria do eleitorado dele é formada por homens brancos e ricos. Se você está nesse perfil, tudo bem. Se você é mulher, negra ou negro e pobre, você vai pagar a conta da crise. O bolso que importa para você, meu amigo, minha amiga, é o seu bolso. Ah, mas ele vai enfrentar a criminalidade e nos trazer segurança. Como? Armando os cidadãos de bem? Amiga, você sabia que 70% dos crimes contra a mulher acontecem dentro de casa, causados pelo companheiro, por um amigo ou então um parente mais próximo? E sabe o que vai acontecer com aquela arma que está na sua bolsa? Ela vai ser usada contra você. E no mais, ter uma arma e reagir contraria toda a orientação que sempre nos foi dada pela polícia. Ah, ele vai matar bandido, bandido boy, bandido morto. Isso a gente já está fazendo há muito tempo. Nós temos a polícia que mais mata no mundo e os números do crime só estão aumentando. Para não ficar longo demais, eu vou parar por aqui. Espero ter conseguido, pelo menos, lhe provocar uma reflexão racional. Quem vai lhe convencer é você mesmo, buscando informações adequadas. A eleição não é um jogo de futebol onde você torce para um time e quer que o adversário perca. Nós estamos diante de um caso em que se esse time ganhar, o torcedor dele também vai perder. Eu não estou defendendo voto em nenhum candidato. Eu reconheço que nesse páreo existem candidatos com qualidades. Então você tem opções. Não escolha pelo ódio, nem pelo medo. Escolha pelos bons motivos. E aí